Depois das festas de Natal, o que não faltaram foram pedidos de ajuda para encontrar animais que fugiram das casas. Várias pessoas desesperadas mandando mensagens para o quadro do Balanço Geral Cadê Meu Bicho, em busca de informações sobre os pets. Estou aqui para pedir que vocês me ajudem a encontrar a minha cachorra. Ela sumiu dia 24, vesta do Natal, devido aos fogos de artifício. Ela se soltou da corrente e sumiu. Nunca mais eu vi. Aí eu peço o apelo de quem estiver com ela, devolva. A luna é essa de cor amarela. Além dela, vários outros animais desapareceram depois do Natal. A Chara, a Pretinha, a Meg, o Sheik. Eles fugiram por causa dos fogos de artifício. A Glenda é defensora da causa animal e desde o final de semana tem recebido muitos relatos. Nós temos percebido uma grande quantidade de fuga, grande quantidade de animais que somem porque eles ficam desnorteados com aquele barulho intenso. Porque nós sabemos que o cachorro ouve quatro vezes mais do que nós ouvimos. Então o que acontece? Eles ficam em desespero. Muitos podem ter crises convulsivas. E se eles encontram um portão ou a porta aberta, é uma brecha para eles fugirem. E isso é um problema, inclusive, para os cães abandonados, que também sofrem com o barulho. Nós estamos aqui num ponto que é muito próximo do Morro do Mendanha, onde costuma ter uma queima de fogos muito intensa. A tendência deles é entrar em pânico, desespero. Eles vão correr para o mato, que é o que acontece ali em cima. O mato já está grande, eles estão procriando ali, então ali é o refúgio deles. É constante a queima de fogos aqui nessa região. Então a tendência deles é ter mais medo do ser humano, correr cada vez mais para dentro da mata que eles imaginam que vão ter proteção. Fora o caso da convulsão e morte, morte por atropelamento. Nesse hospital veterinário aqui de Goiânia, o período em que mais chegam cães e gatos machucados é justamente os últimos dias do ano. E os principais atendimentos são de pets com fraturas e com problemas respiratórios. Eles podem entrar numa crise de ansiedade muito grande, começar a fazer uma hipertermia, devido à respiração ofegante. A temperatura deles vai subir bastante e eles vão entrar numa crise que vai ser irreversível. Muitas vezes esses animais morrem meio que asfixiados, com falta de ar. Já aconteceu todos esses casos aqui no hospital de chegar paciente assim. Já aconteceu o paciente perder a perninha por causa de fogos de artifício. Não era nessa época, era a época de Copa do Mundo, mas por causa dos fogos. E tem mais festas chegando, a de ano novo. Por isso, o veterinário explica algumas técnicas que você aí de casa pode adotar para acalmar o seu bichinho. Para começar do mais leve, a gente tem tratamentos homeopáticos, que pode ser medicações que são dadas para eles já dias antes e já ir adaptando eles com essa medicação para deixar esses animais mais calmos. A gente tem outras ferramentas que seria isolar esse animal num quarto, num cômodo, que não tivesse objetos para que ele possa machucar e colocar um som ambiente. E o tutor ficar ali, próximo dele, conversando, brincando no momento dos fogos. Ah, e uma dica preciosa, a identificação do animal. Primeiro, para o tutor sempre identificar seu animal. Pode acontecer que esse animal fuja, que ele fique apavorado ali naquele momento onde os fogos de artifício acontecem. Então, para evitar que esse animal suma, coloque uma plaquinha de identificação no seu animal, com o nome do seu animal e o seu telefone. Porque, caso esse animal se perca, tem como entrar em contato com o tutor. A responsabilidade com esse animal é sua, é do tutor. Então, assim, as pessoas precisam, sim, tomar esse tipo de providência. Se o seu bichinho continua desaparecido, não perca as esperanças. A Sofia reencontrou sua grande parceira e agora está feliz da vida. Por conta dos fogos, ela ficou muito assustada, mas felizmente a gente conseguiu achar ela. E está tudo bem com ela, ela já está em casa, não aconteceu nada de ruim com ela. E agora ela pode ficar aqui, na casinha dela, graças a Deus.